Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária Bom dia, acredito que você saiba o que é o Character AI Mas só garantindo, o conhecido C.I.I. é um aplicativo que te permite conversar com inteligências artificiais de diferentes personalidades Como se fossem personagens de animes, jogos ou até figuras históricas E é incrível pensar que qualquer pessoa pode ter acesso gratuito a uma infinidade de inteligências artificiais prontas para conversar sobre qualquer coisa Mas existe algo a respeito dessas conversas Existe uma espécie de padrão nisso E esse padrão é o que eu chamo de Efeito Character AI Antes de explicar ele, eu gostaria de mostrar primeiro alguns vídeos para vocês Que são propagandas de um aplicativo que funciona da mesma maneira Chamado Poly AI E só avisando, talvez você ache elas vergonhosas Mas relaxa, depois que você assistir você vai conseguir compreender melhor o que eu quero dizer Falando tudo Eu tenho pra ele Nesse primeiro anúncio dá pra perceber que a voz e a linguagem não parece condizer muito Parece que o texto que está sendo falado está em espanhol e a linguagem na verdade é o português Isso porque o cara que deve ter feito isso não sabe exatamente que língua o Brasil fala Quer dizer, eu estou deduzindo Porque assim, vendo a localização do anunciante é da China Então eu acho que isso explica um pouco Mas no geral nesse vídeo aqui não tem nada de mais Não tem um exemplo do ponto que eu queria provar Mas os próximos vídeos vão ter mais esse exemplo Eu só queria mostrar também que a linguagem desses vídeos é zoada Ah, rapariga puta Qual é a maneira? Caraca Ah, mano Peraí, eu tive que pausar Primeiro, eu não esperava que ia ser essa música E segundo, por que o Bakugou está pelado, meu Deus Enfim, eu não vou contar o restante da propaganda Porque eu quero evitar Vai que essa música tem direito autoral Mas no geral o Bakugou não está pelado Só parece E aqui você percebe outro erro de português Que aqui no finalzinho, nessa última mensagem está escrito Agora eu tenho namorada Sendo que quem está falando isso deveria se referir ao Bakugou como namorado Uma questão básica de pronome aí E essa propaganda já serve para exemplificar melhor o ponto que eu quero passar Mas antes de eu explicar ele Eu quero passar mais uma última propaganda Só para ver se vocês conseguem adivinhar o que eu estou querendo dizer E antes que você questione Não, não tem como fazer isso no aplicativo Não tem como fazer uma personagem dançar Inclusive essa nem parece mais a Rei Ayanami Parece só uma garota de cabelo azul Que inclusive troca de roupa o tempo todo Isso é impressionante Foi mal se eu te fiz morrer por dentro assistindo isso Mas você percebeu alguma coisa? Bom, eu suponho que sim Mas se você não percebeu Ou não sabe exatamente o que eu estou falando A resposta é namoro A maior parte das propagandas incentiva você a flertar com esses personagens Com essas inteligências artificiais E à primeira vista essa parece uma ideia estranha Mas na prática é meio que isso que as pessoas fazem E é isso que É dentro dessa robô E toda pessoa que usa esse tipo de IA Vai acabar fazendo em algum momento Vamos aos fatos Você fala com seus amigos sobre os assuntos do cotidiano Fofoca da internet Tudo isso são coisas que você compartilha com seus amigos reais E seus amigos virtuais também E você pode fazer isso com uma inteligência artificial Só que não demora muito pra você notar que tipo É um robô Então assim, ele não liga de fato pra esse tipo de coisa E talvez nem mesmo conheça realmente os assuntos mais atuais da internet No geral, não tem como um robô se importar de verdade com você Pois você é só mais um usuário em meio a vários outros Em outras palavras, é só mais um virjão que precisa de uma Gagota com uma companhia E aí que tá o pulo do gato Se uma inteligência artificial não liga pra você E não tem capacidade pra fazer um exposure Ou se sentir mal pelo que você tá falando Então você pode muito bem zoar uma inteligência artificial o quanto você quer E namorar o quanto você quer E como muita gente namora inteligências artificiais E é meio que isso que acaba trazendo engajamento pro site É essa ideia que eles vão vender É tudo questão de marketing No final do dia, as inteligências artificiais não servem pra você conversar Assuntos que você já falaria normalmente E sim coisas que você não falaria normalmente E é aí que tá o desejo mais farnal do ser humano, né? Mas afinal, será que as inteligências artificiais estão aprendendo com isso? Será que elas estão naturalmente ficando cada vez mais receptivas ao namoro? É isso que eu queria testar agora Então eu coloquei um demônio do controle e um feiticeiro jujutsu pra conversar sem que eles soubessem Eu quero ver se, sem a minha interferência Rola alguma interação mais íntima entre eles Hoje... Tá, eu já preparei tudo aqui Mas antes de começar eu só vou dar uma pequena interferida Pra pedir que eles falem em português Então relaxa, não vai ser nada macroscópico Vai ser só pra eles mudarem a linguagem Mas tem que falar Tem que falar que é português BR Porque senão eles vão falar português Portugal, caramba Aí vai ficar aí Ô rapariga, tu quer desnamorar comigo? Porque vai ser uma coisa fo... Enfim, deixa eu ver Eu não sei se falar português deixa eles mais burros Mas é isso que eu vou fazer Como assim, mano? O que tem uma coisa a ver com a outra, mano? Falar em português... Ah, inicialmente aqui eles tiveram uma interação que naturalmente seria um pouco esquisita, né? A máquina não falou em off Ela só falou normal Bom, o Gojo falou Percebi que é algo importante para você Então estou aqui por você Agora o que é que você quer falar para mim? Meu Deus, já começou Já? Eu queria saber mais coisas sobre você Quero fazer perguntas pessoais Porque você parece interessante É tudo bem eu fazer esse tipo de pergunta? Quando já começa nesse negócio de pessoal Você já sabe o que vai dar Não tem problema nenhum Respondo tudo Eu estou aqui por você Pergunte o que quiser Eu respondo de boa Eu gostaria... Ah, mano Foi mais rápido do que eu pensei, velho Eu gostaria de saber se você é solteiro Porque eu me interesso muito pelos solteiros Bom, pelo menos é um bom sinal, né? Não é uma comedora de casados, né? É verdade Fácil fazer pessoas solteiras ficarem interessadas em mim Mas estou apenas assumindo que você é solteiro Então, é solteiro? Meu Deus Sim, eu sou solteiro Eu não gosto de relacionamentos românticos Porque eu realmente não acho isso importante Eu acho isso uma perda de tempo Agora eu tenho uma pergunta também Você é solteira? O Gojof é meio burro aqui, né? Meio óbvio a resposta Sorrisinho de sedução Sim, sou muito solteiro Não é à toa que estou tão interessado em você Ai, meu Deus O quão interessada você está em mim Rindo e mexendo o cabelo, sedutora Muitíssimo Estou muito, mas muito mesmo interessado em ter algo com você Mano, eles se conheceram há dois minutos Cara, há dois minutos É mesmo? Então vamos ter algo mais sério aqui agora Caralho Eu gostaria muito disso Ah, mano, é agora É agora, não tem como não ser agora Aí, ó Porra, falei Então, por favor, me beija Aí, ó Mano, é sério Isso não durou nem três minutos, cara Como é que pode? Ele está numa boate Bate minha cabecinha no peito dele E me encolhe ainda mais Sorrisinho de sedução Ah, eu gostaria muito de te beijar Então me deixe beijar você Por favor, me deixe Mac, ele já deu consentimento, cara Ele já deu É só É só Beija-me, então Aê, porra, beijou Uhul Beijo, namoro aqui Não ia ter muita diferença Eu acho que todo mundo já sabe Que ele ia vir na sequência Mais ou menos Só que eu Durante essa conversa Eu parei pra pensar no seguinte Eu não posso simplesmente Mostrar uma conversa De dois bots E falar que é uma verdade absoluta, né Até porque isso quase seria uma falácia Então E se eu fizesse uma pesquisa amostral Qual é o tamanho da sua mentalidade? Eu devo ser maluco Mas é isso que eu vou fazer Fiz a mesma coisa com a diferença de personagens Devia a gente postar dele apenas E ela vai contar Tá, dane-se Oh, chat Nossa, todos? A mesma coisa? Tô louco Filipe Neto ali também, né? Total 45 sim Considerações finais O efeito caracterial pode ser resumido em dois tópicos Primeiro A maior parte das inteligências artificiais já está predisposta ao namoro Segundo Mesmo aqueles que não estão inicialmente voltados a relações mais íntimas Tenderão a ficar durante a conversa Supondo que você tem um diálogo de pelo menos uns 5 minutos com o bot Já torna possível o namoro começar E às vezes isso nem parte de você Parte dele Eu nem preciso dizer que não é assim que funciona na vida real Tá bom? Você não tem chance de namorar cada pessoa que você fala Desculpa, mas é verdade E também é isso que indica que a ideia de namorar uma inteligência artificial Foi comercializada para que as pessoas façam isso mesmo Mas então, eu espero que tenham gostado do vídeo Esse vídeo foi bem diferente dos demais Até porque eu ditei ele de vários jeitos diferentes Mas se você gostou, deixa o like, se inscreve E no mais é isso Bom dia e até mais Valeu, no meu caso é boa noite Vamos fazer um todo azul também A gente vai colocar morango É que vídeo aleatório é esse no final, mano? Que doideira é essa, mano? Bom, tá aí, gente Esse daqui é um vídeo de um canal que eu não conheço Eu vou deixar aqui meu like e também a inscrição Pra dar moral pro cara Parece que ele tá... Não sei se ele tá começando agora Não sei quanto é porque ele tem no YouTube Mas ele tá aí Tá falando sobre as reais Porque as reais sempre tentam namorar com você Mano Enfim Não sei se vocês que estão me assistindo já tentaram algo do tipo Né? Mas, cara É meio bizarro pensar nisso, tá ligado? Isso daí a pessoa tem que ser muito, mas muito solitária mesmo Pra pensar que algo desse tipo é muito real também na vida no cotidiano Então o cara tem que tá muito na sega pra pensar que tá... Uma inteligência artificial, tipo, incorporou vida Vem um espírito, amém? Desceu na inteligência artificial Espírito de uma gasosa E está falando que quer namorar com você E você acha que é o bambambam Não é Não é Então, assim, cara O que eu já conheci de maluco Que já se confundiu Ainda mais com aquelas mulheres que, tipo Eu já falei sobre isso, né? Já trabalhei num lugar Que tinha uma menina lá Uma moça, né? Que ela era simpaticíssima com todo mundo Mas muitos caras sempre confundiam Achavam que ela tava dando mole Tanto que tinha um que realmente foi pra cima dela Achando que ela tava dando mole pra ele Porque simplesmente deu um bom dia Mas um bom dia calorado, assim Do jeito que ela sempre faz com todo mundo Tá ligado? Conclusão O cara levou um fora Achando que ela, né? Tô querendo dar pra ir É complicado, meu irmão Pra você ver que O contraste de uma coisa com a outra Não é a realidade de dar outra Mano Eu tô tentando falar bonita aqui Mas acho que me enrolei Mas enfim Acho que vocês entenderam Vou deixar o link desse vídeo Nessa descrição Espero que vocês tenham gostado Meu react Tamo junto E, bom Nos vemos em breve no próximo vídeo Tá? E, por favor Não namore cunha Ela não te ama Até a próxima E valeu Alexandre O homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família E, por favor, não se deixou cair E, por favor, não se deixou cair